O que é o Senhor? Para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero. Amém. 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 Amados irmãos meus, Eu, Luzia, serva do Senhor e da Mãe de Deus, alegro-me por vir novamente hoje para dizer-vos, Sede luzes, luzes brilhantes de amor nesse mundo repleto de pecado. Sede luzes fazendo brilhar sempre mais a santidade e o amor de Deus nas vossas vidas, para que assim todos que olharem para vós vejam a verdade e acreditem, creiam no Senhor. Sede luzes de amor, vivendo e obedecendo as mensagens da Mãe de Deus todos os dias com fidelidade e procurando sempre mais dilatar os vossos corações para a chama de amor dela, por ferventes orações, ferventes súplicas, pela leitura espiritual e sobretudo pelo exercício da vossa doação, da vossa dedicação a ela, mesmo quando muitas vezes vós esbarrais nas vossas fraquezas corporais que às vezes limitam a vossa ação e a vossa doação a ela. Pedir então na oração a força da chama de amor e ela irromperá de dentro do vosso coração e vos ajudará a vos doar de sempre mais pela Mãe de Deus, procurando sempre mais, fazer mais, mais por ela e mais pela salvação das almas. Sede luzes de amor, cultivando nos vossos corações um verdadeiro amor filial por Deus e pela Mãe de Deus, expulsando do vosso coração todo amor interesseiro, expulsando do vosso coração também todo apego às coisas mundanas, para que verdadeiramente no vosso coração a chama de amor da Mãe de Deus triunfe e faça maravilhas. Relede todas as mensagens que o céu aqui já vos deu. Não fiqueis a amontoar mensagens sem as lertes com o coração para procurar descrescer no verdadeiro amor. As mensagens só vos fazem crescer se forem verdadeiramente relidas por vós todos os dias e se forem assimiladas por vós todos os dias. Então sim, vós crescereis na santidade e no perfeito amor que agrada a Deus. Já vos disse aqui que o amor é Deus, muitas vezes. Ele é o amor e o que Ele veio procurar aqui em vós e de vós é o verdadeiro amor. Dá este amor e Deus dará a vós todo o amor dEle com suas graças e sua salvação. E a vossa vida, verdadeiramente, será repleta deste amor. Não tenhais medo deste amor. Não tenhais medo de entregar-vos todo a este amor de Deus, a este amor de Maria. Porque neste amor tereis tudo. E deixando tudo, ganhareis tudo no amor. A todos eu abençoo com amor agora, de Siracusa, de Catânia e de Jacarei. Amados irmãos meus, Eu, Geraldo, venho novamente hoje do céu para dizer-vos Vivei no amor, vivendo uma verdadeira vida em Deus e na Mãe de Deus, para que vós sejais amor como eles são. Vivei no amor, renunciando às coisas mundanas, vivendo sempre mais na amizade e na graça de Deus. Renunciai a toda vaidade, ou essa vaidade matará na vossa alma a modéstia, a humildade. A beleza que deveis procurar ter é a beleza espiritual da alma, pois não adianta nada ao homem ser belo por fora e feio por dentro. E Deus quer almas belas, belas como Ele e a Sua Mãe, para, através dessa beleza espiritual, ensinar ao mundo qual é a verdadeira beleza. vivei no amor, vivei no amor, vivendo sempre mais, rezando o Santo Rosário com amor, fugindo das coisas mundanas, procurando sempre mais as coisas celestes, o contato, o convívio com as coisas do céu, que dão tanta paz e luz ao coração. Imitai-me no meu amor à oração, sempre depois do meu trabalho. Refugiava-me ou em alguma igreja, ou em alguma capela à noite, para lá sozinho falar com Deus e com a minha divina noiva, a Virgem Maria. Vós também procurai o recolhimento, procurai a oração, e ali sentireis coisas deliciosas, que no trato com as criaturas e nas festas, nunca vós conseguiríeis uma paz, uma felicidade tão grande. Encontrareis o verdadeiro sentido da vossa vida. Conhecereis quem sois vós. Vereis a vossa alma como ela é. Detestareis os vossos pecados. Enxergareis o que precisais mudar em vós. Entendereis a finalidade da vossa vinda a este mundo e da vossa existência. E então, a vossa vida sentido terá. Rezando o Santo Rosário, todos os dias, nessa doce intimidade com a Mãe de Deus, vossa vida terá sentido. Enxergareis o caminho da santidade a seguir. Encontrareis a força necessária para segui-lo. E compreendereis verdadeiramente aquilo que o Senhor e a sua Mãe disseram. que é perdendo tudo e negando-se a si mesmo que ganhareis tudo. E que quem ama o Pai, a Mãe, o Filho, o Mundo, mais do que o Senhor, não é digno do Senhor, não é digno do Seu amor. Eu vivi isto, eu entendi isso e preferi este amor acima do amor da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus familiares e do mundo. E porque soube negar-me a mim mesmo aquilo que todos procuravam com tanta avidez, eu ganhei tudo. Ganhei a vida eterna. é perdendo esta vida mundana que se ganha a vida eterna. Aprendei comigo esta lição e vivei verdadeiramente na santidade e no amor. Dizei a todos que vivam no amor que é Deus. E como é que se vive em Deus? Morrendo para si mesmo para viver só para Ele e nele. vivendo na oração, fugindo das coisas mundanas, cultivando no vosso coração um grande amor por tudo que é santo e tudo que é de Deus. E sobretudo, vivendo no amor. Nem sempre podeis viver sem defeitos, mas podeis viver sempre no amor. Vivendo em Deus, buscando a Deus, buscando a sua mãe, vivereis no amor e o amor viverá em vós. Fazei da vossa vida. Fazei da vossa vida o lema, aquilo que é o lema do nosso amadíssimo Marcos e que de uma certa forma também foi o meu lema de vida. Ou viver para Maria ou morrer. Ou morrer. Felizes e bem-aventurados, vós sereis, serão todos aqueles que o imitarem neste grande amor à Nossa Rainha Santíssima e que também viverem proclamando sempre com as obras, com as palavras e com as atitudes e com as atitudes que é preferível viver para Maria ou então morrer. Vivei assim, vivei para ela e vivereis para Deus. Vivei para ela que é a mãe do amor e vivereis para o amor que é o bendito fruto do ventre dela, nosso Senhor Jesus. A todos eu peço que rezeis o meu terço e o terço da minha amadíssima Luzia todas as semanas, pois através deles nós consideremos muitas e grandiosas graças a todos vós. A todos eu abençoo com o amor de Muro Lucano de Mater Domini e de Jacarei. Desejamos o que houve a mãe do amor e a mãe do amor de Muro Lucano e o que eles rebrinculem a mãe do amor e a mãe do amor e o amor que é o que e a mãe de Muro Lucano Até breve, mamãe. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.